Olá, eu sou a Toropânia Salles e esse é mais um daqueles vídeos que a gente vai selecionar algumas perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários dos nossos vídeos pra gente estar esclarecendo. E esse a gente vai selecionar especialmente aquelas perguntas relacionadas a cabelos, cílios, pra gente poder esclarecer pra vocês. A primeira pergunta é da Bruna e ela pergunta qual que é o risco de prender o cabelo molhado. Bom, acontece que quando a gente molha os fios, eles ficam mais sensíveis. Então se a gente prender o cabelo molhado, ele pode quebrar mais. O ideal é evitar de fazer penteado quando o cabelo tá molhado. E além disso, ele pode também ter mais caspa, porque quando a gente prende ele molhado, ele fica ali mais abafado e isso predispõe ao aparecimento de caspa. Outra pergunta que apareceu aqui pra gente é se existe protetor solar pra cabelos. Existe sim, e esse é um produto super interessante. O protetor solar capilar, ele faz uma película no fio que não deixa que os raios passem e danifiquem o cabelo. A gente sabe que o sol pode fazer uma desidratação, pode ressecar o fio e pode fazer o que ele perca queratina. Então é super importante incluir na sua rotina de beleza o uso do protetor solar capilar. A Mariana tá perguntando aqui pra gente se tem risco usar extensão de cílios. Bom, tem risco sim, porque quando a gente faz extensão de cílios, a gente cola esses fios perto dos nossos cílios e a gente usa uma cola pra fazer isso. Então, o que pode causar? Irritação, pode causar uma conjuntivite química. E quando esse cílio é retirado, essa extensão é retirada, ele pode fazer com que os nossos cílios acabem sendo retirados também. Então é super importante fazer esse procedimento com cuidado, com um profissional que seja bom, pra que a gente possa evitar todos esses efeitos colaterais. Bom, o Bruno tá falando aqui que ele curte muito o canal. Que legal, Bruno, obrigada. E ele quer saber o que a gente faz pra controlar a caspa. Então, assim, ter caspa, cada um tem uma tendência, né, sua genética pra ter, mas tem algumas coisas que influenciam. Então, por exemplo, lavar com menos frequência o couro cabeludo faz a pessoa ter mais caspa. Então, o ideal é que a gente lave com mais frequência quem tem mais tendência, né, a ter. E o estresse também tá relacionado. Então, assim, evitar o estresse é super importante. E, claro, existem produtos que ajudam no controle. Aí vocês têm que falar com o dermatologista de vocês pra poder usar produtos que possam fazer esse controle. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a cabelos, pelos, fios, deixem aqui nos nossos comentários. Que essas dúvidas podem ser o tema das nossas próximas perguntas. E a gente tem aqui na clínica um centro de terapia capilar super completo. Então, pra quem realmente tem problema de saúde nos fios, de cabelos, em couro cabeludo, queda, venham aqui conhecer o nosso centro. Vocês vão adorar. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!